É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Não sabemos ao certo se Damazon nasceu na Espanha ou em Roma. O certo é que era um homem culto e instruído e que ocupou a cadeira papal entre os anos de 366 até 384. Era um firme defensor da fé e sua postura deu credibilidade ao papado. Sua eleição não foi tranquila, mas quando assumiu o governo da igreja, possibilitou o florescimento de ritos, orações e pregações durante seu mandato. Devem-se a ele, por exemplo, os estudos para a revisão dos textos da Bíblia e a nova versão em latim, feita pelo depois Santo Jerônimo, seu secretário. Damazon conviveu com grandes destaques do cristianismo, como Santo Ambrósio, Agostinho e Jerônimo. Era também um poeta inspirado pelas orações e cânticos antigos. Graças a ele, as catacumbas foram recuperadas, com o próprio Papa percorrendo-as para identificar os túmulos dos mártires e dar-lhes as devidas honras. Damazo escolheu pessoalmente o túmulo no qual gostaria que fossem depositados os seus restos mortais. Na Crípta dos Papas, localizada nas catacumbas de São Calixto, ao término dos seus escritos em honra deles, deixou registrado. Aqui, eu, Damazo, gostaria que fossem depositados meus espólios, mas, temo, perturbar as piedosas cinzas dos mártires. Damazo morreu em 384, com quase 80 anos de idade. Esse Papa deu o melhor de si para manter viva a verdadeira religião católica, fazendo com que houvesse uma maior popularidade dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Restaurou catacumbas, organizou as relíquias dos mártires do cristianismo, assim que o Império deixou de perseguir os cristãos. Deus, grande foi o seu amor pela nossa igreja, tudo fazendo para que ela se mantivesse unida em torno de uma mesma fé. Deus, nosso Pai, celebramos hoje a memória do Papa São Damazo. Fazei que nos descobramos como um povo comprometido convosco, com o vosso reino e comprometidos com os nossos irmãos e com todo o homem. Que o vosso Espírito de amor nos faça entender que somos chamados a viver em comunhão, ou seja, em união convosco, em Jesus Cristo, vosso Filho, ressuscitado. Amém. São Damazo, rogai por nós.